Galera, eu acho que todo mundo que tá aqui já pensou em alguma vez ou já fez alguma compra pela internet, não é verdade? É verdade! Mas você já tomou cuidado com as coisas que podem estar acontecendo na internet? Cuidado com sites falsos ou anúncios falsos pra você não cair em golpe? Ih, rapaz... Pois bem, tá rolando um novo esquema de golpe no Facebook e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom dia, meu consagrado! Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinha. Galera, como é de costume, já dá aquela conferida aí embaixo se você tá inscrito no canal, se você ativou o chininho pra receber todos os vídeos que saem no canal, segunda, quarta e sexta-feira. E é claro, se quiser me mandar alguma sugestão de vídeo, pode me enviar lá no meu Instagram, arroba freitasmarcelo93. Galera, é o seguinte, eu acho que todo mundo que frequenta a internet já pensou ou já comprou alguma vez, algum produto online. E pra isso, existem diversos sites confiáveis. Até mesmo o Mercado Livre, ele oferece diversas opções ali pra você encontrar vendedores confiáveis, vendedores que têm classificações melhores. Então, assim, tudo isso é pra criar um ambiente pra que você não caia em golpes ou não caia em anúncios falsos. Não mereço isso. Pois bem, aqui no canal, nós já fizemos alguns vídeos falando, denunciando algumas coisas. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui falando como um cara na OLX me tentou vender uma moto falsa. Eu ensinei mais ou menos como identificar aí os padrões de comportamento desses caras. A gente já fez um vídeo aqui também identificando um perfil fake, que tentou me dar uma chavecada lá no Instagram. Promessa de romance. Nesse vídeo, eu ensino alguns procedimentos básicos também, bem simples, pra você identificar se uma pessoa é fake ou não. Enfim, e agora a mais nova moda são anúncios de produtos fakes. É isso mesmo. Eu tô passada, chocada. Os golpistas estão anunciando, estão patrocinando postagens no Facebook pra vender produtos pra você. E o mais incrível é que esses produtos, quando vocês entrarem no site, eles têm a cara do site original, só que o preço é bem inferior. Todo mundo sabe que no Facebook, se você pagar um pouquinho ali, nem é muita coisa, você consegue impulsionar uma postagem. Então vamos supor que você tem alguma página e você está vendendo lá bolo de cenoura. E você quer anunciar a sua venda de bolo de cenoura pras pessoas que moram na sua região. Vamos supor, você mora em São Paulo e você quer que todas as pessoas que têm o Facebook em São Paulo recebam o seu anúncio de bolo de cenoura. Então você paga pro Facebook, cria uma postagem e o Facebook impulsiona essa postagem pra quantas pessoas você quiser. Mil, duas mil, dez mil pessoas. Enfim, tudo vai variar de acordo com o seu pagamento. E o mais novo esquema de golpe, que é o golpe da tela fake, funciona mais ou menos parecido. Eu vou mostrar na prática pra vocês aqui como que funciona. Normalmente, você que está procurando algum produto na internet, vamos supor que você está procurando celular. Estou procurando um celular na internet. Quando você entra em algum site, faz a busca pelo Google, o Google identifica, eles têm um algoritmo, uma inteligência artificial que vai perceber que você está procurando um celular e automaticamente no banco de dados dele, ele vai ter essa informação. Então é por isso que quando você busca lá por um iPhone, por exemplo, daqui a pouco, do nada, você está no seu Facebook ou você está no seu Instagram, aparecem anúncios de iPhones. Por quê? São anúncios direcionados a você, porque esse é o capitalismo, né? Porque aí é mais fácil vender, porque ele sabe que você está querendo um celular. Então vamos supor que eu tenha um iPhone e eu coloco lá pra anunciar o meu iPhone, eu coloco, eu quero que esse meu anúncio vá para pessoas que estão procurando iPhone. Então ele não vai anunciar o meu iPhone pra uma pessoa que está procurando uma geladeira, por exemplo. Vocês entenderam, né? Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. Eu vou mostrar na prática pra vocês. Esses dias eu estava pesquisando na internet um iPhone pra comprar. Aí eu comecei a procurar, entrei em sites americanas, Magazine Luiza, Mercado Livre, enfim, procurei pesquisando o preço dos iPhones. E como era de se esperar, começou a aparecer anúncios no meu Facebook de iPhones. E dentre esses anúncios apareciam anúncios oficiais de sites mesmo, como americanas, como ponto frio, como... Enfim, diversos sites anunciando o iPhone pra mim e algumas postagens que me colocaram uma pulguinha atrás da orelha. Eu vou mostrar pra vocês um que eu encontrei. Eu gravei a tela aqui pra mostrar. Então aqui é o seguinte, como vocês podem notar, ó, apareceu pra mim aqui um anúncio de um tal de Rafael de Lima Batista. Então você já fica um pouco preocupado, né? Você vê ali que o anúncio é da Americanas, mas quem está anunciando é um tal de Rafael. Estranho, né? Parece verídico. É claro que a Americanas, eles têm um esquema lá, tipo o Mercado Livre, que eu posso ir lá e vender através da Americanas. Isso é legal, até mesmo porque a Americanas, de certa forma, se responsabiliza pelo produto. Bom, continuando aqui. Eu vi aqui, ó, ele estava anunciando pra mim um iPhone 7 pelo valor de R$999, bem barato, não é? Eu entrei no perfil dele. Vamos ver o perfil dele, galera? Ó, é o seguinte, o perfil dele, como vocês podem notar aqui, é um perfil que acabou de ser criado. Olha isso, não tem amigo, não tem nada, não tem foto. Então isso é mais preocupante ainda, né? Hum, o pessoal acaba na fome de querer comprar um produto rápido e barato, acaba caindo nesses golpes. Você parece burro? E vocês podem notar que é o seguinte, aqui nos próprios comentários já tem gente que dá haha, porque já, muitas das pessoas já sabem que se trata de um golpe. Eu cliquei no anúncio, galera, e é o seguinte, vocês podem notar aqui, que eu cliquei no anúncio do cara, do Rafael. Vocês podem notar que a página que está aparecendo aqui pra mim é a página da Americanas. Vocês podem notar algumas coisas aqui, já que é o seguinte, primeiro que a foto, a primeira foto aqui já não abriu pra mim. Isso é meio estranho, porque no site Americanas normalmente todas as fotos vão abrir normalmente. Essa tela que vocês estão vendo é uma tela fake, não é a tela do site da Americanas, apesar de ser idêntica. Como vocês podem ver aqui, ó, se eu clicar nas fotos dos iPhones, ele vai mostrar pra mim. Olha lá, mostrando no iPhone, tudo certinho, tá vendo? E o valor é muito chamativo, R$999, porém, galera, se vocês prestarem atenção nessa tela, vocês podem notar aqui em cima que, na onde ficaria o site da Americanas, www.americanas.com.br, olha o que que tá escrito aqui, www.369.verão-especialdetecheletronicos.com. Ou seja, vocês notam aí já que o site não é o site da Americanas. E como que funciona, galera, esse tipo de golpe? Os caras criam um site, né, e aí eles criam uma tela fake. Então, assim, o que você tá vendo aqui é só um print de uma tela, por exemplo, da Americana. E aí, o que que você faz? Você vai clicar aqui em comprar, e aí na hora de colocar os seus dados de cartão de crédito, os golpistas, eles vão ter todos os dados do seu cartão. E com isso, o que que eles podem fazer? Ou eles vendem seus dados, os dados do seu cartão, pra alguma empresa, algumas outras pessoas golpistas, ou simplesmente eles pegam os dados do seu cartão e faz compras na internet pra eles. Porque todo mundo sabe que na internet, basta você ter um número lá do cartão, um código de segurança, um nome, tudo certinho, que você consegue comprar. Essa é uma categoria de golpe que é muito simples, que se você digitar os seus dados do cartão, você pode cair nesse golpe. Então, toma cuidado onde você coloca os dados do seu cartão. Outro esquema também é você pagar via boleto bancário. Aqui também tem a opção de boleto bancário. E quando você imprimir o boleto bancário pra pagar, com certeza o banco que vai estar lá vai ser o banco de algum laranja, de algum desses golpistas, que quando você pagar lá os 999 no boleto, vai cair o dinheiro direto na conta dele. E seu celular, você nunca vai ver na sua vida esse seu celular. Como eu disse, é bem fácil identificar esse tipo de golpe, tá? Primeiramente que o valor, ele chama muita atenção, porque ele é bem abaixo. Então a gente tem um iPhone 7, 32 GB, ouro rosa desbloqueado, por 999. Se a gente vir aqui no Google mesmo e pesquisar o mesmo iPhone, iPhone 32 GB, iPhone 7, a gente vai ver aqui que a média de valor desse iPhone é de R$2.300. Essa é a média. E a gente pode ir além, a gente pode buscar direto no site da Americanas, olha lá, vamos pesquisar iPhone 7, 32 GB na Americanas. Ó, R$2.600, esse é o valor padrão desse iPhone, tá? Ou seja, mais de R$2.000. Aqui, por exemplo, eu entrei no site da Americanas, agora sim. Americanas, podem ver aqui em cima, ó, americanas.com.br. E o valor do iPhone tá R$2.639, ou seja, bem superior aos 999 daquele golpe, não é? Então é isso, chama atenção. Você vai pagar menos da metade do valor, mas aí você dança. Então, é aquela parada. O apressadinho come cru. Então, antes de você sair clicando aí em links e comprando as coisas na internet, dá uma pesquisada, vê se o site tá correto, vê se o site é confiável. Compre em sites que as pessoas normalmente já compram, né? Que você sabe que não vai dar problema pra você. Entendeu? Galera, esse é o vídeo de hoje. É um vídeo mais de denúncia, né? Denúncia pra vocês ficarem esperto aí. Outro canal aqui no YouTube que fez um vídeo parecido também, denunciando esse tipo de golpe, foi o canal do Detetive YouTuber. Vocês entrem lá no canal dele também. Eu vou deixar o link aqui na descrição do canal dele. Ele fez um vídeo explicando também, basicamente, a mesma coisa que eu acabei de falar. É um canal bem legal. É um canal que denuncia vários tipos de golpes, várias coisas. Ele denuncia lá no canal dele também. E a gente também está pra gravar um vídeo junto. Eu já entrei em contato com ele. A gente tá preparando um vídeo legal aqui pra sair um vídeo no meu canal e um vídeo no canal dele. Então, aguardem que breve vai sair um vídeo aqui também, em parceria com o Detetive YouTuber. Beleza, galera? Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho